Viver a vida louca É uma vida louca É uma vida louca É uma vida louca Amor, aproveita Porque o tempo passa e não volta não Amor, sabes bem Que a vida é só uma, vamos então Haja amor e alegria no ar Vida louca, vamos a celebrar Até o amanhecer Dançando com você É uma vida louca É uma vida louca É uma vida louca É uma vida louca Vida louca, porque é uma vida louca Viver a vida louca, a minha vida louca Vida louca, porque é uma vida louca Viver a vida louca Haja amor e alegria no ar Haja amor e alegria no ar Vida louca, vamos a celebrar Até o amanhecer Até o amanhecer Passando com você Lê, 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 lê É uma vida louca É uma vida louca É uma vida louca Lê, 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 lê É uma vida louca Lê, 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 lê.